Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito bota-fogo de futebol e regatas. Júnior Santos levou vantagem sobre Juninho Capixaba e toda a defesa do Red Bull Bragantino no primeiro gol na vitória por 2x1 do fogão ontem à noite no Newton Santos? Alexander Barbosa inverteu a bola da esquerda pra direita e encontrou o Júnior Santos com alguma liberdade pra trabalhar a jogada com Damien Soares e fazer o segundo gol do fogão? Pois bem! Do outro lado, vamos ter que contar muito com a força do Júnior Santos, que ele esteja num grande dia para recompor bem, conseguir dar trabalho ao Juninho Capixaba, lateral esquerda e toda a zona defensiva do Red Bull Bragantino. Estratégia, se estivermos com a bola no lado esquerdo, aí podemos fazer a inversão para o lado direito, pro ponta trabalhar por ali com liberdade. Beleza, galera? É, galera! Quem viu o vídeo pré-jogo foi avisado. Quem viu a live pré-jogo também foi avisado. Daqui a pouco eu boto um trechinho da live pré-jogo por aqui. Sempre faço essa brincadeira. É muito legal porque aqui é um trabalho sério. É um canal que tem descontração, tem muita torcida pelo nosso glorioso, mas é um trabalho de muita dedicação. Por exemplo, fui ao jogo, festa lindíssima da nossa torcida, um time empenhado em campo, vitória por 2x1, numa partida dificílima. Cheguei do Newton Santos, sentei para assistir o jogo na íntegra. Começou às duas da manhã na ESPN. Para chegar aqui e fazer uma análise justa, equilibrada e ao longo dos dias, claro, vou trazer também mais da parte tática do fogão na vitória por 2x1 sobre o Bragantino nesta primeira metade de confronto. Não há nada decidido. Na quarta-feira que vem, o Botafogo joga em Bragança Paulista. Tem a vantagem, mas precisa estar ainda mais focado para entrar na fase de grupos da Libertadores. Será que eu falei na live sobre duelos pelo lado do campo? O Júnior Santos explorou bem a força e a velocidade que tem? E o Damien Soares, que teria que marcar muito forte? Foi simplesmente o primeiro do Botafogo em vários quesitos defensivos no jogo, além de ter dado duas assistências. Pega um trechinho da live. O nosso grande duelo hoje é pelos lados do campo. Vamos ter que explorar muito Júnior Santos e Savarino. Olha, galera, me atrevo a dizer que hoje é jogo para o Júnior Santos. É jogo para o Eduardo e para o Tiquinho, sim. Savarino também. Mas é jogo para o Júnior Santos explorar força e velocidade pelo lado direito, prendendo o Juninho e o Capixaba por ali, prendendo o Vitinho por ali. O Damien Soares hoje vai ter que chegar, não pode dar mole. Do outro lado, o Hugo ou o Marçal. É duelo franco pelos lados do campo, mas o Júnior Santos pode levar vantagem. E quantos bons números do Damien Soares no jogo do fogão também. Galera, daqui a pouco eu falo mais sobre o jogo, mas tem informações aqui no canal Fabiano Bandeira sobre negociações. O John Textor, de surpresa, chegou ao Brasil, esteve ontem no estádio Newton Santos, falou com a imprensa, falou com a torcida e trouxe revelações impactantes. Antes um pouco do jogo, o Botafogo tinha acertado a contratação do Oscar Romero, irmão do Romero do Corinthians. O Oscar Romero é um meio campista que atua por dentro, estava na Turquia e agora estava livre no mercado. O último clube dele foi um clube turco e ele estava agora livre no mercado. O Botafogo conseguiu concretizar a negociação. O Oscar Romero, inclusive, já assinou o contrato com o Botafogo. E por que ele chega ao Glorioso neste momento? Para que o Eduardo consiga descansar um pouco, um meia de 34 anos. Ontem se entregou muito em campo, mas tecnicamente não foi tão bem com outros jogadores. Também não foram muito bem tecnicamente, mas compensaram na disposição e fazendo parte de uma organização coletiva. Então o Eduardo precisa ter uma sombra no primeiro momento e por isso, é informação, não estou opinando, galera. O Romero chega ao Botafogo por um custo baixo com relação à parte salarial, porque o Botafogo é hoje, e também com o Botafogo não precisando gastar com transferência. Se há dois anos, quando o Botafogo virou o SAF, o Oscar Romero chamava a atenção da torcida para ser um dos pilares do time, hoje ele chega para compor elenco, porque o Botafogo já está em outro nível. E o John Textor falou sobre o Almada, argentino campeão do mundo pela seleção vizinha aqui do nosso país, que atua no Atlanta United, Estados Unidos, joga muita bola, um meia também extremamente qualificado, um jogador muito jovem. O John Textor falou numa proposta de 20 milhões de dólares pelo atleta, só que ele disse que respeita muito o Atlanta United, que por enquanto não quer negociar o jogador. Então depende do time norte-americano aceitar a proposta que foi feita de boca, segundo o John Textor, e aí sim o Botafogo colocar no papel para trazer o atleta no meio do ano. E depende muito também da ideia do Almada vir primeiro para o Brasil, para mais à frente ir para a Europa, que é o objetivo do argentino. Ele pode contribuir muito com o time do Botafogo, mudar o time de nível também ali na região do meio campo, algo que já vem acontecendo. E se lá atrás o nome do Almada surgiu no Botafogo, o John Textor até comentou sobre no Twitter, uma proposta também não foi feita num primeiro momento, não por conta da falta de grana, mas pelo entendimento de que o Botafogo deveria avaliar melhor se o investimento tão pesado valeria também pelo argentino. Hoje parece que o Botafogo entende que vale esse investimento e por isso o John Textor falou abertamente sobre o atleta que, reitero, tem muita qualidade. Vamos falar sobre o jogo? O Botafogo entrou em campo com Gatito Fernandes no gol, Damien Soares na lateral direita, Alter e Barbosa na zaga e o Hugo na lateral esquerda. No meio campo, Gregory Tietê e Eduardo na ponta direita, Júnior Santos, o cara, o raio, centroavante, Tiquinho Soares e na ponta esquerda, o Savarino. Galera, o Red Bull Bragantino mudou um pouquinho, colocou o Sacha como um meia de movimentação, escalou, né, o treinador português, o Pedro Caixinha, o Borbas como centroavante, é Linho na ponta direita dando muito trabalho e o Lincoln também, que dá trabalho, foi para o lado esquerdo do ataque do Bragantino. Houve um duelo tático muito forte e um duelo também físico muito forte. E o Botafogo ganhava muitos duelos físicos, só que o Bragantino tem um trabalho mais longevo. Então, é um time organizado. E nós vimos, no geral, um duelo muito equilibrado com um jogador em campo desequilibrando, que foi o Júnior Santos. Daqui a pouco vou falar sobre a participação do nosso ponta direita. Hoje, sem dúvida alguma, um dos melhores do Brasil. Não à toa, falei no pré-jogo, falei na live também, que ele poderia desequilibrar, porque além de tudo, além de ele estar muito bem, confiante, o Bragantino tem fragilidade no sistema defensivo, justamente onde o Júnior Santos gosta de atuar. Tecnicamente, o Lucas Alter errou um passo ou outro, não tanto assim. É importantíssimo ver o jogo de novo, sem a emoção do momento, em casa, sozinho. Eu que vi o jogo no estádio Newton Santos, sempre me torcendo muito, tentando analisar, mas a análise nunca é igual. Quando você chega para trabalhar, para observar de fato o que aconteceu com várias câmeras, você entende mais claramente tudo aquilo que foi feito no campo pelas equipes. Então, o Lucas Alter errou menos do que eu tinha pensado que ele tinha errado. O Damien Soares marcou muito, não foi driblado, errou alguns passos, poderia ter melhorado nos passos, mas foi muito inteligente no gol. O Alexander Barbosa jogou muito, ele errou dois passes e jogou muita bola e uma liderança absurda. O Damien também, aos quatro minutos do primeiro tempo, o Damien recebeu uma bola e teve que recuar para o gatito. O Bragantino queria fazer uma pressão, um jogador do Bragantino queria fazer uma pressão lá na frente. O Damien Soares entrou na frente dele, jogou o corpo, botou o braço, não sei o que, não quis deixar passar, não deixou, até discutiu ali, o árbitro nem viu. Maravilha, só fui ver isso na televisão, na lateral esquerda. O Hugo estava bem porque o duelo era difícil, o Elinho é muito chato jogando e o Hugo estava conseguindo marcar. O Marçal entrou melhor. O Marçal já tinha jogado bem contra o Fluminense e entrou melhor que o Hugo. Foi extremamente seguro, importante no sistema defensivo do Botafogo, até porque o Savarino não recompunha tão bem no jogo de ontem. Isso trazia alguns problemas para a gente, já que o Elinho é muito bom jogador. E o Botafogo no meio campo com o Gregor errando alguns passos. O Tietchan não se encontrou com o Gregor naquele primeiro momento, foi substituído no intervalo. O Eduardo foi controlado pelo Red Bull Bragantino. O Caixinha falou sobre isso na coletiva. Ele foi muito feliz quando disse que o Bragantino teve estratégia defensiva muito inteligente e conseguiu neutralizar o Eduardo, o Tiquinho Soares e até o Savarino. Ele ainda citou o Tietchan e foi feito realmente dessa forma, só que não tem como controlar um time inteiro sendo bom. e o Júnior Santos com espaço está muito bem. E foi lá e acabou com o sistema defensivo do Bragantino no primeiro gol praticamente sozinho. Júnior Santos então o cara do jogo. O Tiquinho tentou participar muita vontade muita disposição mas tecnicamente longe daquele Tiquinho que a gente conhece e o Savarino também não foi tão bem com a bola mas contribuiu ali tentando marcar na zona ofensiva tentando participar não se escondeu do jogo isso é muito importante e com o jogo equilibrado o desequilíbrio veio com o Júnior Santos atento Damien Soares bateu a lateral ele correu driblou dois entrou como quis na área e finalizou com a perna esquerda fez um a zero Botafogo só que pouco depois ele se desligou um pouquinho fez uma falta boba no Juninho Capixaba cruzamento Botafogo tem que corrigir não pode tomar esse gol lá em Bragança Paulista vantagem numérica na área último lance do primeiro tempo cruzamento e o próprio Juninho Capixaba subiu sozinho pra empatar logo depois do Botafogo ter feito o gol muita marra do Juninho Capixaba mandou a torcida aquela boca cada falta que ele recebia ele fazia cara de nojo pros jogadores do Botafogo uma marra absurda no segundo tempo ficou com cara de não vou nem falar com cara feia quando o Alexandre Barbosa lançou o Junior Santos dominou entre ele e o Vitinho que tinha entrado na ponta esquerda passou pro Damian recebeu novamente fez o gol e ele não conseguiu encostar aí ficou reclamando lá de cara feia muita marra dentro do jogo Juninho Capixaba tem que segurar essa onda o Botafogo foi foi inteligente também com relação a essa parte comportamental no jogo então a um voltamos pro segundo tempo o Bragantino tentando jogar um pouco mais no campo ofensivo e galera eles tentaram as movimentações pra fazer aquela bola entrar explorando a nossa marcação mais alta o Botafogo controlou muito bem evoluiu mesmo em relação ao primeiro tempo contra o Fluminense já melhorou no segundo tempo e melhorou mais ainda contra o Bragantino também já na primeira etapa tanto que no segundo tempo o Caixinha tirou o Borbas colocou outro jogador pra flutuar na zona ofensiva manteve o Sacha por dentro no meio colocou o Vitinho na esquerda e manteve na direita o Elinho e assim o Bragantino queria incomodar o Botafogo só que o técnico interino Fábio Matias percebeu então que o Botafogo precisaria ter o que? mais saúde jogadores de qualidade fortes fisicamente que ganham duelos inteiros entrando na segunda etapa Marçal no Hugo Danilo no Gregory eu falei já por aqui eu iria com Danilo Gregory e Eduardo pro Eduardo ficar flutuando livre Gregory até de primeiro porque o Danilo sabe sair e ontem saiu até pra segurar a bola lá na frente Gregory de primeiro Danilo de segundo Eduardo com liberdade mas tudo bem Danilo entrou muito bem no lugar do Gregory e o Marçal entrou muito bem no lugar do Hugo no intervalo o Tietchan tinha dado vaga ao Marlon Freitas que também entrou bem no jogo outra informação galera Marlon Freitas não vai pro Vasco palavras do Textor falei ontem na live quem tava aqui acompanhou o Textor gosta muito do Marlon Freitas ele é bem visto dentro do Botafogo e agora o Textor já decretou não sai é um dos melhores box to box do Brasil segundo o Textor o Marlon Freitas e tá vivendo novamente um bom momento entrou bem encaixaram novamente juntos ali Danilo Marlon o Eduardo inicialmente depois o Eduardo foi pra frente porque o Tiquinho Soares saiu e entrou o Cauê bem combativo só que eu tenho que falar da jogada do gol Alexander Barbosa avançando pela esquerda tocou recebeu galera eu vou trazer com imagens não vídeos porque a Comembol não permite mas com frames o Botafogo com Alexander Barbosa Junior Santos Damien Soares quebrou uma última linha de 5 do Bragantino o Bragantino trouxe um ponta pra última linha um lateral dois zagueiros e o lateral direito e o Botafogo com o lançamento longo inversão de jogo utilização do ponta e do lateral Damien Soares conseguiu quebrar essa linha então bolão do Alexander Barbosa o Junior Santos dominou muito bem foi inteligente tranquilo deu a bola para o Damien Soares a defesa do Bragantino que tem esse problema desde quando eu analisava aqui em 2022 entrou na pequena área e o Junior Santos não ele inteligentemente ficou aí o Damien deu a bola por baixo Junior Santos deu uma levantada nela já no domínio girou e fez um golaço de canhota decidiu a partida dois a um dois golaços do raio todo merecimento sete gols artilheiro da Libertadores em apenas quatro jogos como eu disse entrou o Cauê muito combativo também e ainda tivemos o Mateu Ponte entrando já no finalzinho no lugar do Damien Soares o Botafogo foi combativo o jogo foi equilibrado uma disputa tática uma disputa física organização por parte do Botafogo organização por parte do Red Bull Bragantino tecnicamente não tivemos um grande jogo mas tivemos uma verdadeira noite de Libertadores no estádio Newton Santos com a torcida fazendo o mosaico eu sinceramente assim eu não tive reação eu não tive reação eu fiquei impactado filmei tirei foto e fiquei sem saber o que pensar o que falar foi um negócio surreal a torcida do Botafogo que colocou novamente 33 mil pessoas no estádio Newton Santos é uma torcida muito especial quarta-feira tem mais que o Botafogo consiga trazer a classificação lá de Bragança Paulista a gente torce muito por isso beleza galera em breve por aqui mais análise mais informação este vídeo é um conteúdo robusto como sempre gosto de falar estamos muito juntos saudações alvinegras olha só deixa o like se inscreva por aqui traga inscritos e vamos que vamos as lives voltaram hoje tem lives esteja com o sininho ativado aquele abraço valeu fui eu